As Nuvens As Nuvens Saúde é a colcha estendida Ao pé de água superiora A esperança é a nossa vida A terra é mãe criadora O astro formoso e cheio Não se demuda de cor O vento é o nosso recreio E o mar é o nosso amor E o mar é o nosso amor A lua é Nossa Senhora Deus é o sol superior A terra é mãe criadora E o mar é o nosso amor A lua é Nossa Senhora Deus é o sol superior A terra é mãe criadora E o mar é o nosso amor A terra é mãe criadora A terra é mãe criadora E o mar é a mãe criadora E o mar é loans E o mar é pouco A terra é mãe criadora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto